O município de Nova Prata do Iguaçu, de pouco mais de 10 mil habitantes, vive um impasse no Executivo Municipal desde o dia 1º de janeiro. É que o prefeito, que venceu as eleições do ano passado, não pôde assumir o cargo. Ariantônio Galerte foi enquadrado na lei da ficha limpa, quando ainda era vereador. Ele chegou a entrar com um recurso, mas os ministros do Tribunal Superior Eleitoral votaram na semana passada e negaram o pedido do candidato. Desde o início do ano, quem exerce o cargo de prefeito é o presidente da Câmara, Sérgio Fausti. Para nós está sendo um novo desafio, trabalhar no Executivo é muito diferente do que estar em uma Câmara de Vereador, mas estamos atentos a todas as questões públicas, estamos trabalhando em todas as áreas, empenhados. Nas eleições do ano passado, Ari venceu com 3.299 votos, apenas 19 a mais que seu adversário político. Nós conversamos com Ari Galerte, do Partido Trabalhista Brasileiro. Por telefone, ele informou que vai acatar a decisão, mas no momento, prefere não gravar entrevistas, nem comentar a decisão da Justiça. Agora, uma nova eleição será realizada para a escolha do prefeito e vice do município. O Fórum Eleitoral de Salto do Lontra, responsável por Nova Prata, aguarda uma resolução que será expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O TRR recebe essa decisão, inclui na sua próxima pauta de julgamento e elabora a resolução que vai determinar as eleições no município da decisão para dali 40 dias. Isso pode acontecer nos próximos 60 dias? Em razão da pandemia, a gente não tem uma data definida. Esse julgamento vai ocorrer, talvez essa data seja estipulada para frente, mas não vamos ter certeza que isso vai realmente ocorrer em razão da pandemia. O prefeito, em exercício, não vê com bons olhos uma nova eleição. Toda eleição tem um desgaste, em todos os sentidos, acaba até dividindo a população. E falando nisso, é o que se percebe nas ruas. Os moradores estão divididos. Há quem aprove o novo pleito. É melhor, eu acho, né? É? Por quê? É melhor, para melhorar, né? O outro não pode assumir, né? Por causa dos problemas dele. Então, eu acho que uma nova eleição vai ser bom. Já tem nova eleição, fica tudo limpo? Fica, se Deus quiser. Tem também quem acredita que o impasse só traz prejuízos aos cofres públicos e transtorno à população. É ruim, né? Fica só confusão, né? Acho que não é bom. Não. O nosso município já está lá embaixo, com mais essa, fica lá embaixo. Com essa nova eleição, o município perde muito. Só tem a perder? Só tem a perder. Por quê? É muito sofrimento, né? E a despesa de uma eleição. Que não precisaria? Não precisaria. Eu acho, assim, não sou contra o candidato que recorreu e nem ao outro. Nada a ver. Mas eu acho que isso não devia acontecer porque o município perde muito.